Só que nós vamos começar com ele limpinho, lavando, tirando todo o pó para não criar fungos. Ele vai ficar com essa textura, num tom bem rústico, bem marronzinho, tá? Para depois tingi-lo. Eu começo tirando essas rebarbas. Depois de lavados, os filtros devem secar ao sol por no mínimo 10 minutos. Tome sempre o cuidado que não fique nenhum pozinho, porque ele pode embolorar. Agora nós vamos tingir todos os filtros. Você junta sobrepostos um sobre o outro, enrola. Eu tenho uma solução de água corrente de um por um, coloco e vou deixar aqui por uns 10 minutos para que este efeito venha migrando para o filtro, sendo que ele tem o efeito de mata-borrão. Deixamos aqui por uns 10 minutos, até ele atingir a cor bem forte do vermelho. Quando os filtros atingirem a cor desejada, retire do recipiente e deixe secar por 15 minutos. Depois de seco, ele vai ficar com esta tonalidade. Ele tem que estar bem sequinho para você poder trabalhar e recortá-lo bem retinho. Você junta. E o primeiro passo é você recortá-los em tiras. Claro que não precisa ser tiras muito certinhas, né? Feito isso, precisamos agora desse papel todo em quadradinhos pequenininhos. Eu desprezo a primeira parte. E agora você vai com cuidado formando quadradinhos. Pegue agora um alfinete e encaixe uma miçanga. Espete um alfinete no meio de cada quadradinho. É interessante que você pode trabalhar com miçangas ou sementes. E várias opções para você poder fazer a sua árvore de Natal. Tanto no colorido, pode mudar também, alterar, por no pão verde. Trabalhar com sementes de milão também fica muito interessante. Deixando ela mais rústica, mais natural. E o tom também do próprio coador, do café mesmo. E trabalhando com o café em grãos também. Fica muito bonito. Você obter um resultado muito original. Tudo isso vai ser a base do revestimento da sua árvore, que vai dar um resultado lindíssimo. Agora, com todos os meus alfinetes aqui espetadinhos, bonitinhos, você vai começar a pregar na sua árvore. Começa do início aqui de cima. Pegou bem. Aí eu pego o outro. Sobreponho esse outro. Um do lado do outro. Aí eu venho com o outro aqui assim e sobrepondo até cima. Vai ficando tão bonitinho. Dá um prazer fazer isso. Além de que você relaxa muito. Você vai chegar neste resultado aqui. Pode observar que a peça não está toda certinha, está toda irregular. E mesmo assim ela está com um efeito incrível. Agora vocês pegam um palitinho, espeta no isopor. Aqui. E passa cola permanente na peça toda. Feito isso, pega a purpurina, com cuidado, e vai jogando. Deixe secar por uns 10 minutos. Depois de seco, você vai com a bolinha e o palito e espeta sobre a árvore. Sendo que você pode utilizar caroça de pêssego, mamona, qualquer tipo de semente. Fica a seu critério. Você olha na sua casa, às vezes tem alguma coisa jogada que vai para o lixo e acaba enfeitando essa árvore de Natal. E o resultado é este. Para fazer esses enfeites, você vai precisar de 5 filtros de café usados e lavados, miçangas, corante, alfinetes número 24, purpurina, um cone de isopor e uma bola de isopor, cola permanente. Essas são outras opções de decoração sugeridas pela Roseli. Use a imaginação para criar a árvore que mais combina com o seu Natal. E aí, menino, gostou? Muito legal, hein? Mas linda, olha. Mas não gasta nada. Não gasta nada, praticamente. Você pode, inclusive, ela deu essa outra ideia aqui, ó, de fazer esse anjinho, tá vendo? Não tô vendo. Peraí que você vai chegar nele, ó. Ah, de filtro também. Isso, peraí que eu vou chegar, que meus câmeras estão divididos lá entre a nossa prova final. Olha que lindo. Que lindo mesmo. Não é? Muito legal. É uma boa sugestão, né? Gostei, gostei.